O chão sacudiu no Japão e ondas de mais de um metro de altura atingiram o país nesta segunda-feira, depois de um grande terremoto que danificou casas, provocou um grande incêndio e fechou rodovias. O alerta de tsunami levou as autoridades a orientar que os moradores corressem para lugares altos. Horas depois, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, com sede no Havaí, afirmou que o risco de tsunami passou. O terremoto de magnitude 7,5, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, atingiu a região de Noto, na província de Ishikawa, ao lado do Mar do Japão, na principal ilha central de Honshu, por volta das 4 e 10 da tarde no horário local. A Agência Meteorológica do Japão estimou a magnitude em 7,6 e disse que este foi um dos mais de 50 terremotos de magnitude 3,2 ou superior que abalaram a região no feriado de Ano Novo. O governo japonês ainda está avaliando a extensão dos danos causados e se houve vítimas do terremoto, que foi sentido na capital Tóquio, a 300 quilômetros de distância. A Ano Novo. Obrigado.